A Autoridade Ainaru se promove o sítio histórico Jakarta II, no sítio Keilelo, mas visitante Sira Rafa e celebra a Loro Função Pública. Município Ainaru, mas é o município anfitrião, para a celebração da Loro Função Pública e a Loro Sanolores em Lima, Fulangné. Presidente da Autoridade do Município Ainaru, Manuela Georgina Bucar Cortreal, se promove o sítio turístico na gastronomia, o membro-governo que celebra a Loro Nacional Função Pública. Nós temos a cara que mais introduzimos turismo comunitário, e nós temos que ir a Fulangôto, senhor, e tem excelência, e tem amam, presidente da república, mais visitar o Fátima, e nós continuamos a promover para depois atrair o Fátima, mas conhecer o Fátima, a natureza capaz, o Fátima capaz, e estamos organizando a comunidade de serne, nós temos que promover o Fátima, a serne produtos, mas quando somos mãe, nós temos que preocupar com a gente, nós temos que ir a Fátima para a Fátima, para atividades noites culturais, e depois noites de marcas, e estamos a competição, a competição para a E-Hang, a resistência, mas a Itacara promove, é a competição com a gastronomia, Sefi Aldia Mauulo, Manuela Araúzou, sente orgulho ao programa Autoridade Municipal Aenaru. Para cooperar com a função pública na atividade de Maikelelo, a autoridade é pronta para cooperar com o Estado. To Jakarta 2, Husi Ainaru, Napoleon Xavier, Baer Tatili.